Brasileiros e brasileiras do nosso país é assim, todo mundo quer melhoria dos serviços, quer qualidade na prestação desses serviços e também defende, pelo menos em tese, igualdade de direitos. Mas não tem ninguém com o privilégio que queira abrir mão de qualquer um dele. No país dos auxílios de tudo, auxílio para o ator, auxílio moradia, auxílio de saúde, e até auxílio literatura para uns poucos, as elites brigam para não pagar um auxílio social, mesmo em tempos de pandemia. Agora, alguns anos atrás, o Banco Mundial fez um relatório intitulado de um ajuste justo, dizendo basicamente que o Brasil gasta mais do que pode e ainda assim gasta muito mal. O teto de gastos implantado recentemente no país foi uma boa medida, mas, segundo esse próprio relatório, é uma medida que só faz sentido com as reformas na máquina do Estado. Um Estado que é obeso e necessita, uma hora ou outra, de uma bariátrica para não explodir, ou não, literalmente, emperrar. É necessário uma redução, é necessária a redução de gastos em cerca de 0,6% do PIB ao ano na próxima década. É o que receita esse relatório. E esse documento detalha potenciais ganhos fiscais em pelo menos 7% do PIB até 2026. Ou seja, isso representa 14 vezes mais do que gastamos, por exemplo, hoje com o Bolsa Família. Mas quando se fala em reforma, o que é que acontece? Todas as corporações logo se levantam, se organizam e paralisam, travam o debate e absolutamente nada avança. O problema do Brasil nunca, nunca foi de falta de dinheiro. O nosso grande problema e o que falta mesmo é competência e prioridade na hora de gastar.